Quanta saudade Quanta saudade Das fogueiras de São João Dos arboreiros Enfeitados de balão Daquela gente Com o mesmo chão feliz rezando A bandinha ia tocando No final da procissão E aos domingos levantava bem cedinho Vestia meu perninho e corria pra capela Rezava apenas uma ave maria Porque o que eu queria era ficar pertinho dela Quanta saudade Das gangorras de cipó Quando escondia Os chinetos da vovó Da escolinha Nove, oito, dezesseis Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus que bom seria Ser criança outra vez